O Samsung Galaxy M14 5G chegou oficialmente ao Brasil em abril de 2023 Esse celular intermediário apresenta especificações modestas Mas também possui alguns pontos fortes que merecem elogios Os destaques de sua ficha técnica incluem uma bateria de 6000 mAh Que promete longa duração e uma tela com taxa de atualização de 90 Hz Que pode ser ideal para quem joga ou assiste vídeos no celular Ele também é equipado com o processador Enios 1330 da Samsung Que vem acompanhado com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno É importante ressaltar que assim como outros modelos da linha M O M14 5G está disponível apenas para compra online Não se preocupe, porque caso você se interesse por ele Tem links aqui na descrição do vídeo com os preços promocionais No entanto, será que o novo Galaxy oferece um bom custo-benefício? Descubra nessa análise que farei aqui agora nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith Antes de continuar, eu peço que você marque sua presença com aquele like inteligente Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos Bom, em termos de design, o Galaxy M14 5G não traz inovações surpreendentes Suas bordas são finas e possuem um entalhe em formato de gota na tela A parte traseira é feita de plástico e abriga um conjunto de câmeras triplas em um dos cantos O aparelho está disponível nas cores azul, azul marinho e prata Seu visual é bastante similar ao do A14, que foi lançado também recentemente Se não me engano em fevereiro pela fabricante A biometria do M14 é realizada por meio de leitor de impressões digitais Que é embutido no botão lateral do celular Quanto à conectividade, esse celular possui uma porta USB-C para carregamento E uma entrada de 3,5mm para fones de ouvido O que é uma vantagem para os fãs de fones com fio Pois não é necessário comprar um adaptador para utilizá-los como o Samsung M14 Que é bem interessante, tem gente que ainda gosta de usar fone com fio O M14 também é compatível com 5G e também possui suporte para Bluetooth 5.2 Além disso, esse modelo intermediário inclui NFC Se você gosta de pagamentos por aproximação O que representa uma melhoria em relação ao seu antecessor, o M13 Seguindo a tradição da Samsung de oferecer baterias de longa duração A linha M também costuma apresentar modelos com telas grandes O painel IPS LCD do Galaxy M14 possui 6,6 polegadas E resolução Full HD Plus Esses números são os mesmos do M13 Embora o LCD seja uma tecnologia ultrapassada em comparação ao OLED E outras opções Ele ainda atende bem as necessidades dos usuários menos exigentes Mesmo oferecendo brilho e nitidez tão intensos A principal diferença do Galaxy está na taxa de atualização de 90 Hz Que proporciona uma experiência mais fluida em termos de gráficos Em comparação aos 60 Hz do M13, seu antecessor Especialmente você vê isso ao assistir vídeos ou jogar games nesse smartphone Esse é um detalhe que faz a diferença para quem utiliza o celular com frequência Para acessar serviços de streaming, por exemplo Com um modelo intermediário Como um modelo intermediário O M14 é equipado com o processador Enos 1330 Que não recebeu muitos elogios em relação ao seu desempenho Com 4 GB de memória RAM Ele deve apresentar bom desempenho em atividades cotidianas Como navegação na web Acesso a redes sociais e troca de mensagens Os 128 GB de armazenamento interno Podem ser expandidos para até 1 TB Por meio de um cartão micro SD O que é bastante interessante Se você pretende, por exemplo, jogar jogos e games mais pesados lá na frente Apesar de que o celular não é recomendado para jogos pesados Mas se você quiser jogar games intermediários ou mais jogos Aumentar o armazenamento é bem interessante O M14 vem de fábrica com o Android 13 E a interface ONUI 5.1 da Samsung Esse modelo receberá atualizações do Android por 2 anos E atualizações de segurança por 4 anos O que é muito bom também A bateria de 6000 mAh Que é um destaque desse modelo Tem capacidade para durar até 2 dias Sem precisar recarregar O que é mais do que a bateria de 5000 mAh Do seu antecessor O M13 Ele suporta recarga rápida E possui suporte para carregamento de até 25 watts Levando em consideração o preço A câmera do Samsung M14 Cumpre seu propósito Embora suas especificações Não sejam impressionantes O sensor principal da câmera traseira Ele tem 50 megapixels Acompanhado por um sensor de profundidade de 2 megapixels E um sensor macro de 2 megapixels Também Isso significa que o celular deve capturar fotos boas Tanto de perto Como a uma distância média do objeto Além de possibilitar o uso do modo retrato Que desfoca o fundo das imagens É possível também gravar vídeos em Full HD Tanto com a câmera traseira Quanto com a frontal O que é mais suficiente para um celular Que custa em torno de mil reais Ele até que não é tão ruim A câmera frontal É onde ele mostra uma melhoria em relação ao M13 A câmera tem sensor de 3 megapixels Em vez de um sensor de 8 Isso deve resultar com certeza em selfies de melhor qualidade Além disso A versão da interface 5.1 Que acompanha o celular Traz algumas vantagens Como uma ferramenta de inteligência artificial Que pode aprimorar as imagens Ou remover objetos das fotos O que é bastante legal também Em resumo São números medianos Que devem agradar a usuários casuais Mas não atenderão A demanda daquelas pessoas mais exigentes Que querem jogar games pesados Ou tirar fotos de alta qualidade Ou filmagem em 4K por exemplo Porém como a proposta aqui É ser um intermediário O Galaxy M14 é uma opção muito acessível Talvez uma das melhores opções de celulares Na faixa de mil reais Com suporte 5G Ele traz um processador que é modesto Que vai ajudar muito nas atividades do dia a dia Navegar redes sociais Enviar mensagens Assistir vídeos Jogar games intermediários Vai quebrar um bom galho aí E como prometi Vou deixar o link de referência Com o menor preço dele Aqui na descrição deste vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Valeu galera Eu vejo vocês no próximo vídeo